Nós estamos aqui agora, Alto Araguaia, Mato Grosso. Olha o quinto absurdo que nós chegamos. Santa Rita do Araguaia e de Goiás. Muitas vezes não vão saber qual cidade que é. Uma cidade do lado do Mato Grosso. Goiás para o Mato Grosso. Então o pessoal aqui animado, muitos carros, investimento alto, empresários aqui dentro, que gastam seu dinheiro para ter seu lazer. Estou sabendo que a cidade de Santa Rita do Araguaia tem uma estrutura lá de pecuário que está abandonada. Prefeito, prefeito. Vamos acordar, prefeito. Vereadores, essa turma são muitos. O senhor pode ter certeza que depois que envolveu o Facebook e a internet, nós já perdemos já a presidenta Dilma Rousseff, porque foi caçada por redes sociais. O outro presidente Lula foi julgado e condenado por causa de redes sociais. E agora um outro está entrando na presidência da República praticamente por causa de redes sociais. Então esse pessoal precisa do espaço, prefeito. Vamos antenar para isso, vereadores. Quantos vereadores de Santa Rita do Araguaia não fizeram a promessa para esse pessoal? Vou levantar todos vocês e vou jogar para a rede social mais de 13 milhões. Nós estamos aqui com a Lep, insistiu muito para estar vindo aqui na cidade. Não na cidade, mas está no Mato Grosso. Para mim é um absurdo. Foi a primeira cidade que eu vejo que o pessoal tem que sair da sua cidade para fazer uma festa de som autotivo. Dá a sua palavra. Quem quiser a sua reivindicação hoje. Hoje aqui em Santa Rita do Araguaia, assim, agora nós estamos em Altraguaia, né? Nós precisamos de um espaço, porque hoje se você ligar um som fora do carro, já é preso. Vai preso na hora. Em Santa Rita do Araguaia não tem um lugar para você estar ligando um som. Tem a pecuária lá que está abandonada, tem o terminal turístico que está abandonado também. E nós não temos um lugar para ligar um som. Dia nenhum aí, hora nenhuma não tem aqui na cidade. Está vendo a reivindicação do pessoal? É simples, é barato, custa barato. Esse pessoal está todo aqui. A infraestrutura é deles, prefeito. E eles trazem tudo, não é verdade? Não é isso que você organiza tudo? Com certeza. A gente que é a Mato Grosso do São Automotivo, a gente está cansado de ser discriminado, de ser tratado como bandido, sendo que a gente é tudo pai de família, somos trabalhadores, pagadores de impostos e a gente só quer um espaço. E constatado pela segurança pública também, até os próprios policiais aqui da região que vão ver esse vídeo, sabem que é mais fácil controlar dentro da cidade esse tipo de perturbação do que sair de fora e ter o aliciamento hoje de pessoas envolvidas com drogas, roubos, etc. Esses pessoal andam com verdadeiras fortunas, sim. É verdade, mas são o suor deles. Mostra aí para nós o tanto de gente que está aqui no Mato Grosso para estar reivindicando esse espaço, porque nós não podemos estar no Goiás para fazer isso. E eu estou nessa bandeira e vou conseguir isso no Estado de Goiás. Conte comigo. Um salve aí, ó. No Goiás. Não estamos no nosso gol no Estado de Goiás.